Olá, nesse vídeo eu vou mostrar como eu preparo um café um pouco diferente em casa. Não é uma receita original do cappuccino, é uma receita adaptada, é um modo de a gente fazer um cafezinho diferente em casa. Eu estou utilizando café em grãos. Esse café em grãos foi o mais barato que eu encontrei no mercado. Eu paguei em torno de R$ 28,00 esse pacote de 1kg. É um café que é uma mistura de arábica e robusta, na embalagem fala predominantemente arábica, então eu creio que tenha mais da metade de arábica, mas observando os grãos dá para ver irregularidades, grãos um pouco tortinhos, uns maiores que o outro, então pode ser que tenha realmente uma quantidade maior de arábica, mas não é um arábica padronizado, um arábica de uma qualidade um pouco superior. Então a bebida é uma bebida dura e o que predomina ali praticamente de sabor é o robusto. Não é um café muito elaborado. Então eu fiz a moagem, eu já venho com a parte de baixo da cafeteira italiana, com água filtrada. É importante ressaltar a qualidade da água que a gente utiliza para passar o café. Não que vai fazer grande diferença, mas se você tem um café bom pode estragar o café. Como eu não estou com o café muito bom, então a diferença não seria tão grande, mas eu venho, adiciono o pó e utilizo a própria mão para poder nivelar ali. Tem gente que utiliza uma faca, alguma coisa, mas a intenção não é compactar o pó, e sim nivelar para poder ficar homogêneo e não para a água passar, sem que forme ali um caminho preferencial por onde ela não extrai o café. Ela tem que passar pelo café moído. Eu poderia utilizar outras formas de preparar o café. Eu poderia utilizar um filtro, eu poderia utilizar até mesmo o café solúvel, fazer um café solúvel bem concentrado, e depois espumar o leite e preparar a bebida, mas essa é uma forma que eu utilizo a cafeteira italiana que eu tenho à disposição. Eu poderia fazer um expresso se eu tivesse a máquina de expresso, antigamente eu tinha. Tem vídeos no canal aqui no qual eu tinha uma Mondio C08 de expresso e eu utilizava ela e agora eu utilizo a cafeteira italiana. E agora eu levo a cafeteira italiana para o fogão, para a chama, fogo bem baixo, e deixo passar o café lentamente. Então é importante que seja um fluxo contínuo e devagar, porque quanto mais devagar for, maior tempo de contato da água quente com o pó. E eu fecho a tampa, pois conforme vai chegando o fim da extração, vai começar a sair vapor junto com o líquido. Então pode acontecer de espirrar, de fazer sujeira, de café quente acertar a gente. Então por isso fecha a tampa, esse modelo eu fecho a tampa por segurança. Não sei outros modelos, principalmente modelos originais como o da Bialet. Aí eu tenho o leite já aquecido, eu utilizei o próprio fogão para aquecer o leite, mas eu poderia utilizar o micro-ondas. Eu aqueci a ponta de começar a soltar a fumaça, e eu vou utilizar a prensa francesa com o êmbolo, para poder espumar o leite. Essa prensa francesa é das mais simplesinhas, ela não é muito boa para passar o café, mas para espumar o leite ela funciona muito bem. E eu comprei em uma lojinha dessas, tipo 1,99, loja de utensílios domésticos, em torno de 15 a 25 reais, esse modelo de 600ml dá para encontrar. Ou também na internet, já há prensas francesas bem baratinhas e também espumadores de leite que a gente encontra. Uma vez o leite espumado, é hora de montar o café. É, então eu venho com o café da cafeteira italiana, vocês vão ver que ficou um café um pouco mais fraco, pois a moagem que eu fiz foi uma moagem mais grossa. Então ficou um café caramelo, o tom dele, não ficou muito escuro, mas eu poderia sim ter utilizado um café solúvel, um outro café preparado bem mais forte para ele ficar mais concentrado. E fazer essa variação do caputino, esse cafezinho um pouco diferente. E aí, agora é a hora que eu adiciono alguma coisa. Eu poderia adicionar açúcar, no vídeo eu vou adicionar um pouco de achocolatado, já que esse café não é um café muito bom. Ele tem um pouco ali de amargor, de adstringência, então eu adiciono um pouco de achocolatado. Mas eu poderia adicionar uma colher de conhaque, uma colher de uísque inspirado naquele café Irshkoff. Enfim, eu poderia adicionar talvez um pouco de baunilha, alguns sabores ali no café. E depois eu venho com o leite, eu simplesmente despejo o leite sobre o café e ali já forma na xícara, dependendo da xícara e das quantidades que você coloca. Eu não meço as quantidades, mas vai formar ali um degradê, você vai ver separando a espuma do café e do leite. É bem bacana e tá aí uma forma diferente de fazer um cafezinho em casa sem gastar muito.